E aí família, hoje nós vamos falar sobre os alimentos minimamente processados. Diferentemente dos alimentos in natura, os alimentos minimamente processados, eles trazem sim algum risco, dependendo do alimento e dependendo do tipo de mínimo processamento que é feito. Qual é a diferença de um alimento minimamente processado e um alimento in natura? O alimento minimamente processado, ele é um alimento in natura que passou por um processo, por um processamento, né? E existem vários tipos de processamentos que são considerados mini processamentos, né? E alguns deles são bons e não trazem nenhum tipo de risco à saúde, como a limpeza, né? Limpezas industriais, mesmo limpezas industriais que são feitas com água, elas, principalmente as que são feitas só com água, né? Elas limpam o alimento, então elas não apresentam, só limpam o alimento e tiram alguns destritos, alguns destritos sólidos, né? Algumas coisas que estejam nos alimentos e então elas não apresentam risco. Mas existem alguns outros processamentos, minimo processamentos ou mínimo processamentos que eles trazem sim alguns riscos, né? Mas vamos dar um exemplo de um processamento que não traz risco. A limpeza, limpeza com água, né? Que acontece nas frutas, também acontece nos ovos, na carne, ela por si só, esse processo por si só, ele não traz nenhum risco à saúde, né? Um outro exemplo bom disso é a uva. Se o cara vai lá e arranca um cacho inteirinho de uva e te entrega esse cacho inteiro, ele tá te entregando a uva em natura. Se ele for lá arrancar o cacho de uva e arrancar as uvinhas e jogar aquele restante de cacho fora e só te entregar as bolinhas de uva, né? Só as uvas mesmo. Ele vai te entregar uma uva minimamente processada. Ela ainda é natural, ela não passou por nenhum processo danoso que tornaria ela danosa à saúde humana, mas mesmo assim ela passou por um processo que não é um processo natural, seria um processo ali humano, né? Seria uma coisa que não ocorre naturalmente na natureza e por meio de classificação, por questão de classificação, ele tem que ser considerado um alimento minimamente processado, mas esse processamento não apresenta qualquer risco. Alguns outros exemplos de processamentos que existem em alimentos minimamente processados são, eu vou ter que ler, pressão, moagem, refina, hidrogenização, hidrose e adição de enzimas e aditivos, né? A adição de enzimas e aditivos fica redundante, mas é o que tá escrito. O que significa isso? Alguns outros processos que já mudam um pouco a química, a estrutura química, né? Ou só fazem uma seleção mais apurada. E alguns desses processos, pressão, o que significa isso? O processo de pressão é realmente você pressionar o alimento pra retirar uma substância específica, né? Ele passa por um refino. O refino aparece ali também, mas a pressão é pra um refino. Um exemplo disso é a extração de óleos. A extração de óleos e gorduras é feita através de processos de pressão. Então, eles realmente esmagam a coisa até arrancar o óleo dela e aí faz um refino desse óleo e te entrega só o óleo. O azeite de oliva, o óleo de coco são exemplos de processos de pressão e refino, né? E eles são alimentos minimamente processados. A adição de enzimas e aditivos, né? Pra que que se coloca enzimas? Pra fermentar. Fermentando os alimentos você consegue aí bebidas fermentadas como cerveja, ovinhos, né? Bebidas alcoólicas ou até bebidas como cambucha, que não são alcoólicas, né? E também o presunto é um exemplo de adição aí de enzimas e tudo mais. Esses alimentos, eles são minimamente processados, mas não se enganem pelo nome. A maioria desses processos, elas causam dano. Com exceção de algumas fermentações que são até boas, né? No caso de queijos, principalmente queijos de castanha, né? Não fazem com que o alimento, ele seja danoso. Eu colocaria também a germinação nessa categoria, que pra mim é um mini processamento, é um processo de mini processamento, mas ela não aparece aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Ela não aparece aqui, então, por via de, por questões didáticas, vamos fingir que germinação não seria um desses processos. Mas na minha opinião ele é. Então, lembrando, galera, qual a diferença de um minimamente processado para um in natura? O in natura não sofre nenhum tipo de processamento. O minimamente processado, ele sofre algum processo, né? E já começa ali a talvez causar um dano. Não é todo alimento minimamente processado que causa dano, não é todo tipo de mini processamento que causa dano, mas alguns ou a maioria deles causam. Então, quando você vê um minimamente processado, tome cuidado. Um alimento in natura tem que tomar cuidado pra saber que alimento é esse, né? Mas, em geral, ele não apresenta muitos perigos à saúde. Um alimento minimamente processado já começa ali a ser um alerta. Não é todos que causam dano à saúde, mas a maioria sim. Então, já precisa ficar em alerta. Tá bom, galera? No próximo episódio vamos falar sobre os alimentos processados. Até a próxima!